Música Os cara dos mar de Turquia, os cara que tá na moda A novinha se perde, já vem jogando pra tropa Então joga, joga xoxuata, esse é o DJ Rael que vai te tacar a piroca Então joga, joga xoxuata, esse é o DJ Rael que vai te tacar a piroca Bem xoxu, bem xoxu, bem xoxu, bem xoxu, bem xoxu, bem xoxuana Joga xoxu, joga xoxu, joga xoxuata, joga xoxu, bem xoxu, bem xoxu, bem xoxuana Joga xoxu, joga, joga xoxu, joga xoxu, joga xoxu, joga xoxu, joga xoxu Agatha xoxu Música Entendendo pros traficantes, tenta pros traficantes, tenta pros traficantes Encosta a buceta num AK. Encosta a bucetar num AK. Bate 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 bode bota praengoste ar, praengoste ar, praengoste ar. Esse é o momento pra mulher ficar safada Hoje a tropa que vai te chamar E você vem bolando safada Os caros, 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 caros Os caras dos nós de Turquia, os caras que tá na moda As novinha se perde e já vem jogando pra tropa Então joga, joga Xochota Esse é o DJ Rael que vai te tacar piroca Então joga, joga Xochota Esse é o DJ Rael que vai te tacar piroca Bencho, 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 Banchou, Gana Joga, joga, joga Xochota Joga, joga, joga Xochu Mata, joga Xochu Bicho, 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 bicho Tenta puTR posing HOT Tenta puTR AFI KOT Encostaバo seta no ak Bada bodi bada bada bottimbap VaiCostrá , VaiCostá , VaiCostrá , VaiCostrá Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher ficar fecha Usi a tampa que vai te chamar E você vem e molhou nessa foto tab Credigem oi tab Deck Dimjat Baka t Messer ab Guerrelli oi tab Acre Obrigado.